Acabei de achar alguma coisa muito diferente. Sai, sai! Nossa, é pesado. Eu acho que eu encontrei uma relíquia muito antiga. Isso daqui vai me ajudar bastante a manter a qualidade d'água. Faz com você. Essa parte de negociação eu deixo com a Naná. R$450,00? Toda essa área não pertence mais a gente. E por esse motivo vou ter que fazer uma tarefa que eu não precisaria estar fazendo. Afinal, já faz alguns anos que a gente arrendou toda essa parte do nosso sítio para a plantação de lavoura. Embora todas as obrigações financeiras estejam sendo cumpridas, já faz alguns anos que nada foi plantado e a terra não está sendo cuidada. E como o mato está muito alto, é perigoso até mesmo soltar os carneiros lá no meio por causa de cobras. Então a gente aproveita para fazer a limpeza e usar todo o mato para servir de alimentação para os próprios carneiros. Enquanto isso, a gente vai precisar aguardar os próximos anos até o encerramento do contrato do arrendamento. Para quem sabe a gente mesmo plantar alguma coisa naquela área. Agora eu preciso tentar pegar aquele filhote. Deixa eu ir lá. Mas o biscoito estava se esforçando bastante para me impedir de chegar lá perto. Eu só não sei se eu conto ou vocês contam que talvez ele nem seja o pai. A gente precisava pegar o bebezinho para poder passar um remédio porque ele tinha acabado de nascer. E na sequência a gente encheu os coxos de comida e deixou a mamãe com o filhote bem à vontade. E logo na sequência eu precisei descer lá embaixo para poder ver se as nossas caixas da água não tinham vazado. Eu deixei todas essas caixas cheias desde ontem e aparentemente nenhuma delas está vazando. Esse laguinho de peixe está completamente tampado. Eu vou precisar colocar alface d'água naquelas caixas novas, mas infelizmente isso daqui não vai ser o suficiente. Mas para a minha sorte eu sei um lugar perfeito onde eu vou encontrar muito alface disponível. E agora eu só vou precisar colher algumas mudas para poder colocar nas nossas caixas d'água. Isso daqui vai me ajudar bastante a manter a qualidade d'água. Afinal, essa planta aquática tem um incrível propósito filtrante. Ajudando assim a manter a qualidade d'água para a gente colocar os nossos peixes. E nesse momento um dos nossos clientes acabou de chegar. Gente, está aí frio ou não? Tá bom? É, essa aqui, meu Deus. Esse aqui foi o que ela que você pediu para separar. Ah, tá. Vou separar, ó, não dá? Trinta balas. Estou comprando mais frio de bateria. Nossa, demais. O Marcos é um cliente bem antigo nosso e atualmente ele tem 30 aquários na sua loja. Olha quem chegou lá. Olha o velho do rio aí. Olha o velho do rio. Como é que você está, Marcos? Está bom ou não? Beleza? Bem, graças a Deus. Não, não dá forte pra caramba, hein, meu. Você quer ver gordo, né? A loja do Marcos fica na cidade de Itatinga e se chama Floresta Agropet. É uma loja com 14 anos e o Marcos sempre teve o costume de escolher peixe por peixe como se fosse para ele. Depois que o Marcos fez a separação dele, hein, só precisa contar peixe por peixe. Marcos deu 113 peixinhos lá. Tá bom. Tá bom? Vou pôr mais um. Pôr mais um. Então, pôr mais um. Vai fácil. E sem dúvida, a seleção de platia azul que ele fez estava realmente incrível. Vai, 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 vai. Vou oferecer pra ver se não quer levar os que estão aí também. Pode fazer. Essa parte de negociação e de desconto eu deixo pra Naná resolver. Afinal, ela nunca dá desconto mesmo. Pega tudo? É. E foi assim que o Marcos se tornou responsável por comprar os últimos King's que a gente tinha disponível aqui na criação. 450? E é claro que ele também comprou todos os Gup's que a gente tinha no nosso aquário. Depois de tudo separado e embalado, a gente só precisava carregar lá no carro do Marcos. Tem uma espadinha foi, três cores. O foi eu vi só pela internet. Tem um avião bonitinho, né, meu irmão? É, né? Tem um prazer. Tem um prazer em te ver, tá? Tá bom. Até mais. Tchau, Naná. Tchau. Esqueci a chave. Corre, Naná! Não tô achando, véi. Ah, não, tá aqui, ó. Tá aqui, achei aqui, ó. Caiu no vaso aqui, ó. Acabei de achar alguma coisa muito diferente. Vai, sai, sai. Nossa, é pesado. Eu acabei encontrando um artefato muito antigo. E isso só foi acontecer porque a minha mãe comprou essas mudas. E ela tinha me pedido ajuda pra poder trazer terra nesse canteiro. Foi aí que eu pensei em arrancar a terra desse tanque que tava vazio. A única coisa que eu não tinha planejado é como eu ia tirar esse carrinho de dentro desse tanque depois que ele tivesse completamente cheio. Afinal, o carrinho com terra fica bem pesado e não vai ser tarefa fácil subir morro acima. Mas no final, hein, só vai saber se é possível ou não depois que eu tentar. Talvez nessa primeira tentativa eu não tenha pego embalo o suficiente. Mas na minha segunda tentativa eu peguei mais embalo e dessa vez deu certo. Depois que eu subi o morro eu preciso levar toda essa terra até o nosso canteiro. E eu vou precisar fazer tudo isso sete vezes. É impressionante o tanto de esforço físico e desgaste que existe pra se plantar algumas mudas de alface. E esse mesmo trabalho é feito pra levar alimento todos os dias pra milhões de pessoas. E muita gente não faz ideia do esforço que é necessário pra que isso aconteça. Mas é claro que esse é um trabalho colaborativo, inclusive com essa galinha que cagou todo o adubo pra essa horta. E enquanto eu tava cavando pra levar mais terra pro nosso canteiro, algo misterioso aconteceu. Eu acabei de achar alguma coisa muito diferente. Isso daqui deve ser uma coisa muito antiga. Sai! Sai! Nossa, é pesado. É bem pesado. Que estranho. Isso parece ser feito de ferro e o formato é perfeito. Vou jogar isso daqui no chão pra vocês terem uma noção do peso disso. Eu decidi levar essa esfera misteriosa pra poder lavar ela e ver como ela fica depois de limpa. Talvez eu nunca venha a saber o que de fato é isso. Mas o seu formato esférico perfeito é realmente muito intrigante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Fica com Deus e até a próxima. Fui!